E aí galera, mais um dia, mais um dia de pensamento aqui no meu caminho Vou tentar gravar todo dia pra vocês aí Sono, extremamente normal Porque eu gravo assim que eu saio da minha cama Tô indo na podaria tomar um café Hoje eu vou tomar café na podaria Não tem nada em casa, não comprei nada E estamos eu e meu ukulele Meu ukulelezinha Pra gente fazer um somzinho maneiro Espeato Tô eu e meu ukulele E hoje, qual que é a reflexão de hoje dessa caminhada? Qual que é a reflexão de hoje dessa caminhada? Tô na praça aqui, qual será? Vocês já pararam pra pensar se vocês estão usando o tempo da vida de modo eficaz? Eu não tô Tô perdendo, já perdi muito tempo, tô perdendo tempo E eu tenho pensado nisso, no tempo da vida Sabe? Vai chegar uma hora Que o corpo não vai aguentar mais, cara E aí? E aí, o que fazer? Tudo bem que é uma ideia de futuro, né? Pode ser uma pequena ansiedade, mas Mas vale a reflexão, né? E é isso aí Eu não estou aproveitando o meu tempo E eu queria passar a aproveitar Fazer um tempo É... Ao meu favor Eu não estou conseguindo Mas A ideia é conseguir, né? Fazer o tempo ficar a nosso favor Do nosso lado De realizar as coisas que eu quero E é isso aí, galera Acordei Meio reflexivo Meio pensativo Como todas as manhãs Estou resolvendo fazer o vídeo Gravar, né? Deixar gravado aí Hoje é dia Não sei nem que dia que é hoje 17, 18 de janeiro Não sei Ah... O que mais? O que mais que eu tenho pra falar Nesse caminho maravilhoso? Nesse caminho maravilhoso Não tem ninguém atrás, não Ficar esperto, né, cara? Estar no São Paulo Já viu, né? Ah... O que mais? Bom, estou indo pro trampo Como sempre Estou indo pra academia Vou dar uma malhadinha Olhar pras meiras Trocar ideia com os manos E depois Eu vou pro escritório Ih, tá vindo carro aí Vou morrer Uma cachorrada ali Por que que eu tô vindo pela rua? Não sei Ó, pra rua Não sei também Bom dia Falar bom dia Cara, mas tá Tá um sol maravilhoso aqui em São Paulo No Brasil inteiro, né? Tá chovendo pra caramba a tarde E... 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 E é isso aí Vou pro interior E... E do escritório A noite Eu já vou pro interior Que eu sou do interior Eu acho que vocês já notaram O sotaque Eu não sou paulistânio Mas eu vivo como paulistânio Porque eu moro Na capital E aí Qual é que são as vantagens De morar na capital? Cara, ainda não vi nenhuma Eu vivo um pouco no desconforto Mas uma coisa que eu li Uma coisa que eu... Uma palestra que eu vi É que A gente na vida não tem Lembra que eu tava falando do tempo? Pra aproveitar o tempo Ser mais eficaz Ser o tempo bom É você Agradecer Só Não tem outro caminho, cara E eu... As últimas semanas Eu tava reclamando um pouco Porque eu moro um pouco desconfortável Que isso, que aquilo, né? A gente reclama E que a saída é só agradecer, entendeu? A única saída que tem Eu ia agradecer Obrigado pelo meu celular Que tá filmando Obrigado pela minha internet Obrigado pela minha ukulele Obrigado pela minha vida E aí vem mais Mas tem semana Eu já falei no vídeo de ontem Que eu tava com preguiça Semana passada eu tava com preguiça Eu reclamando Semana deu uma melhorada Ah! Que moto é aquela? Olha! Olha, olha, olha! Não sei que moto que é Uma Harley aí Davidson Bom, galera Acho que a reflexão de hoje Sobre a vida é esse É o tempo, né? O que a gente faz O tempo que a gente tá vivendo aqui na Terra Eu queria ser mais útil Eu queria ser mais... Mais eficaz Queria ter mais eficaz na vida Mas enfim A gente chega lá, né? A gente tá sempre Num degrau da evolução E pra evoluir A gente tem que galgar os degrauses E degrau por degrau Eu não tô tão ruim, eu acho Mas... Tem muito pra melhorar ainda Né? E... E a gente vai indo Bom, enfim É isso aí que eu queria falar pra vocês hoje Tô no caminho da padaria aqui E... É isso aí Eu tô em algum lugar de São Paulo Olha isso aqui As ruas de São Paulo Tá... É isso aí Abraço a todo mundo Aí os viewers E... Até... Talvez a noite eu faça um vídeo Na minha rotina a noite Indo pro trem Ai, ai Não sei se eu vou gravar Ela tem vergonha Eu vou pegar o trem A noite pra ir embora Vamos ver Vamos ver É, meu veck O que que sucede A noite É isso aí, galera Abraço pra todo mundo Aí Tchau